Sr. Presidente, nobre deputado Amaury Teixeira, senhoras e senhores deputados, gostaria de ocupar a tribuna com assuntos menos áridos, mas perdoe-me o trocadilho, Sr. Presidente, o que me traz ao púlpito é mais uma vez a seca na região Nordeste. A cada dia que passa, Sr. Presidente, a situação se torna mais dramática. É bem verdade que os impactos sociais da estiagem de 2012 não são tão agudos quanto, por exemplo, aqueles que sentimos em 83 e 84. A política econômica implementada pelo ex-presidente Lula se mostra agora um colchão que traz tranquilidade a milhões de nordestinos. O advento das bolsas, a migração para as zonas urbanas, a dinamização da economia na região Nordeste faz com que nós não sintamos tanto, do ponto de vista social, os efeitos da seca de 2012. Por outro lado, Sr. Presidente, é necessário se notar que esta é uma das mais agudas estiagens da história. Do ponto de vista das precipitações, da quantidade de chuva que caiu sobre o solo nordestino, esta é a pior seca em 83 anos. Há mais de oito décadas não chovia tão pouco na região Nordeste. Para que se tenha uma ideia, Sr. Presidente, o açude de Coremas, o maior da Paraíba, o quarto maior reservatório do país, conta nesse instante com pouco mais de 40% da sua capacidade. Em todo o estado da Paraíba, há mais de 20 açudes com menos de 15% do seu contingente total de águas neste instante preservado. É, portanto, uma situação dramática. Rebanhos são dizimados, sonhos são dilacerados. E nós convivemos, infelizmente, com a burocratização do processo de transferência dos recursos do Poder Central para a ponta, para os nordestinos que tanto deles, neste momento, precisam. É necessário, portanto, Sr. Presidente, inverter a lógica daqui por diante. Nós temos muita dificuldade. Por mais que convivamos com a sensibilidade do governo federal e a Presidente Dilma tem demonstrado ser muito sensível ao sofrimento dos nordestinos, a verdade é que esse dinheiro, que esses esforços demoram muito a chegar à ponta do processo. Conversei com alguns prefeitos eleitos no meu estado e me deram uma sugestão que considerei brilhante. Compartilhei esta ideia com os membros da bancada federal da Paraíba em reunião que tivemos na última quarta-feira. Em uníssono, os nossos 12 deputados federais, os nossos três senadores, decidiram apresentar um projeto de lei que permita, em anos por vindouros, que os nossos entes públicos, estados e municípios, fiquem imunes de determinadas obrigações durante o advento de uma seca ou de um outro efeito climático extremo. O que isso quer dizer? Ao invés de esperar os recursos do poder central, ao invés de aguardar que Brasília nos envie os tão esperados recursos emergenciais, nós vamos fazer com que os nossos municípios e que os nossos estados fiquem isentos do pagamento de determinadas obrigações durante o período destas estiagens, obrigando que estes recursos, então, sejam empregados no atendimento, sejam empregados no esforço de minoração dos efeitos da estiagem sobre a população nordestina. É, portanto, uma quebra de paradigma. Ao invés de esperarmos que Brasília nos envie o dinheiro, nós deixamos de fazer certos repassos que não são tão urgentes e atendemos a nossa população tão sofrida. Há também, Sr. Presidente, uma outra solução de natureza definitiva, pelo menos no que tange a população do nordeste setentrional. Há muitos parlamentares da Paraíba, há muitos parlamentares do nordeste setentrional, clamam pela conclusão do projeto de transposição de águas do Rio São Francisco. Um projeto que venceu muitos obstáculos ao longo da sua história. Venceu obstáculos de natureza política. Venceu obstáculos de natureza técnica. É preciso se lembrar que, em 1984, quando o ex-ministro Andreasa propôs este projeto, na sua versão moderna, se pretendia a adução de 400 metros cúbicos por segundo para o nordeste setentrional. Este projeto foi sendo burilado e chegou-se, com o presidente Lula, ao estado da arte. São 72 metros cúbicos por segundo que serão aduzidos do Rio São Francisco, a partir da conclusão do projeto. Mas esse contingente, Sr. Presidente, esses míseros 72 metros cúbicos por segundo, que correspondem a cerca de 1,2% da vazão firme do Rio São Francisco, são suficientes para o atendimento de 12 milhões de nordestinos setentrionais. Nós vencemos também com o projeto argumentos de natureza econômica. Muito se dizia que o projeto era caro e inviável, hoje ele está alçado em cerca de 5 a 6 bilhões de reais. Pois bem, Sr. Presidente, existem, em curso ou planejados, nesse instante no Brasil, mais de 10 projetos que custam mais do que a transposição de águas do Rio São Francisco. E nem por isso eles são questionados. É a solução de natureza definitiva para o problema do déficit hídrico crônico da região nordestina. Mas esse projeto, Sr. Presidente, tem convivido com um atraso. Não por falta de denodo de Sua Excelência, o Ministro da Integração, Fernando Bezerra Coelho, mas por conta de uma série de entraves burocráticas que foram lançadas, tanto pelo Tribunal de Contas da União, quanto por algumas empresas responsáveis pela concepção do projeto. Há neste binômio, Sr. Presidente, portanto, uma esperança para nós nordestinos. A mudança da legislação. Permitir que os nossos entes públicos, que os nossos estados e os nossos municípios fiquem imunes de determinadas obrigações com o advento de uma estiagem ou de um efeito climático extremo como este. E na outra ponta, a conclusão do projeto de transposição de águas do Rio São Francisco. Sem que esse binômio seja observado, o nordestino vai conviver em anos futuros, não só com a seca, mas com o atraso no repasso dos recursos que tanto desestímulo traz a milhões e a milhões de nordestinos setentranais. Era isso que queria dizer nesse instante, Sr. Presidente. Pretendo voltar com este tema, quanto das comunicações parlamentares. Muito obrigado.